Fala pessoal, André aqui, beleza? Mais um Fazol News aqui para vocês e essas notícias foram indicadas pelo Ghost Punk, pelo Isaac, pelo Ferreira, pelo Bitcoinheiro Kirk, pelo Mac Pater, pelo Kamikaze, pelo Ferreira, pelo Alan e por diversas outras pessoas, né? Já viram que esse aqui vai ser um Fazol News bem extenso, tem bastante notícias aqui e eu com certeza vou começar aquele teor dia com aquele ódiozinho no coração contra o Estado. Mas antes, o anúncio aí da GVG Mall. Fala pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVG Mall, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo. Então, pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGOM, por patrocinar este vídeo. Urgente! Parem tudo, parem as prensas, parem tudo! Transparência Internacional diz que o inquérito das fake news é ilegal. Em meio à divulgação de abusos de Alexandre de Moraes, a Organização Não Governamental Internacional critica a investigação do STF, né? Esse inquérito das fake news, vale a pena lembrar, que ele já foi criado há literalmente 5 anos atrás. Não, não foi 5 anos, foi mil dias, desculpa, foi mil... foi... errei, errei e fui rude. Foi só mil dias atrás, tá, galera? Vale lembrar que a criação de inquéritos, geralmente, ela tem até 30 dias para prosseguir as investigações ou não. Mas nesse caso, é um caso especial, né? É o caso da democracia relativa, né? Ninguém fez nada, deixaram acontecer e agora tá todo mundo vendo que parece... parece que tem coisa errada. Eu só estou divulgando as notícias que foram me apresentadas, não estou dando uma opinião sobre porra nenhuma. A verdadeira situação do IBOV no dolarizado, ó. São mais de 16 anos de correção em relação ao topo e precisa subir mais 80% para voltar ao topo de 2008. Em resumo, caminhamos para duas décadas perdidas no Brasil, né? E isso é uma coisa que eu falo para vocês já há muito tempo, né? Todo mundo que bota dinheiro em bolsa, todo mundo que bota dinheiro em ações, esses valores tendem a desvalorizar muito mais do que o ganho que você tem. Por exemplo, eu vejo pessoas... eu vi um canal ali comemorando... Eu vi um canal ali comemorando, ele tem a carteira do canal. E na carteira do canal, o cara tem um milhão de reais, né? O cara tem um milhão de reais na carteira do canal. E eles estavam comemorando que eles conseguiram nove mil e setecentos reais de dividendos, né? Nossa, estamos ganhando cerca de nove mil e setecentos reais de dividendos, né? Com a carteira do canal comprando papelzinho colorido, lastreado em honestidade de empresário brasileiro, né? Pessoal, me desculpa. Me desculpa se o cara tem um milhão de reais e ele ganha nove paus e setecentos de dividendos e ele considera isso como sendo lucro. Pessoal, a nossa inflação dentro do Brasil, você sabe? A nossa inflação dentro do Brasil, ela não é de um por cento ao mês, tá? Ela não é de 0,9 por cento ao mês, né? Ela é de um por cento ao mês ou mais, né? Então, eu tive assim... Galera, o cara que tem um milhão de reais e ganha nove mil e setecentos de dividendos, esse cara está perdendo dinheiro. Esse um milhão e nove mil e setecentos, depois com juros compostos, ele vai valendo cada vez menos por coisas como essas aqui, tá ligado? E o que eu fico muito puto, o que eu fico muito puto... É, eu acho que tu teria que ganhar uns quinze por cento pra manter o valor do teu dinheiro. É nem pra ganhar, é pra manter o valor. Aí depois tu tira a taxa, tira o imposto de renda, tira tudo, realiza lucro, você vai ver que você perdeu o dinheiro. Infelizmente, é assim, né? E o foda disso aqui tudo também, cara, ó... 80% para chegar no topo de 2008, cara. O foda que eu acho é que a galera fala assim, são 16 anos de correção. Por que que o pessoal não fala de perda? Por que que o pessoal... Todo mundo que trabalha com bolsa de valores no Brasil é estelionatário? É estelionatário intelectual? Porque quando tu fala assim, ah, ah... Cara, pessoal, pessoal, quando uma ação cai 80% como a Magazine Luiza caiu nesses últimos tempos, isso aqui não é correção, diga, isso aqui não é correção. Depois que uma ação caiu 80%, já não é mais correção. Tu caiu num estelionato. Ah, André, comprei Oi, comprei Oi BR. André, comprei Oi BR. Caiu só 95%. Comprei Magazine Luiza, caiu 80%. Pessoal, isso aqui não é correção. Isso aqui é estelionato. Você caiu num golpe, filho da puta? Bota eles na tua cabeça, fica comprando papelzinho colorido lastreado em honestidade de parasita do Brasil. Cara, vambora, vambora. Maduro diz que opositora tem pacto satânico com ela. Isso aí, cara. Começou a semântica freestyle do Estado. Tu começa, pra te se defender do golpe que o Maduro deu lá, começa a jogar pra tudo aquilo. Não, foi Satanás, foi não sei quem. Tudo menos a fraude nas minhas urnas. Tudo menos isso. Foi tudo. Foi até pacto com Satanás. Sem ordem judicial, Polícia Federal pediu ao X informações sobre o deputado federal. E é assim que a gente anda, né, com passos de formiga na democracia relativa. Remédio de rico corta 27 quilos da obesidade de Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, do STF, reduziu seu peso em 27 quilos, de 152 para 125, desde que começou o seu tratamento com Monjaro, o conhecido como Ozenpik de ricos. Aquele remedinho que o South Park fez até uma brincadeira sobre isso, né? Nos Estados Unidos, o tratamento mensal custa mil dólares, o que equivale a cerca de 5.700 reais. No Brasil, com os custos de importação, o preço chega a 15 mil reais por mês, pouco menos da metade do salário de um ministro do STF. Ah, tá dizendo que ele tá tirando o salário dele ou ele tem um plano de saúde que cobre isso? Diz pra mim aí. A Anvisa, ó, agora vem a parte boa. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar pra todo mundo ver. A Anvisa, que demonizou o Bolsonaro na pandemia por recomendar remédios não aprovados, ainda não liberou a utilização do Monjaro no Brasil. Mas veja bem, né? Depende de quem isso tá tomando e por que isso tá tomando, aí é liberado, não é mesmo? Aí é liberado. Mas você ter a liberdade de escolher qual remédio você quer tomar, aí não. Aí é fascismo, nazismo, estuprismo de girafas, né? E Debbie revela que estudantes saem do ensino médio sem saber calcular o porcentagem. Galera, eu... Sim, essa notícia é de agora, 2024. Mas eu não vou mentir pra vocês. Eu passei, eu me formei no ensino médio, eu me formei no ensino médio, e eu nunca fiz um único cálculo de porcentagem na minha vida acadêmica, nenhuma vez. Nenhuma vez. Da primeira a oitava série, depois primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, na minha época era assim, né? Da primeira a oitava, depois primeiro, segundo, terceiro. Nunca aprendi a fazer cálculo de porcentagem na escola. Nunca aprendi. Nenhum cálculo foi feito. Nenhum cálculo. Então, pra mim, olhar isso aqui, eu vejo, é... Nada mudou depois desses 20 anos, mais de 20 anos que eu saí da escola. Ó, o Reino Unido está liberando, né? Soltando 5 mil prisioneiros pra fazer espaço pra... Pra pessoas que fizeram protestos anti-imigração. Alguns desses que estão sendo liberados são pessoas que fizeram coisas violentas. Então, olha só, olha só. Nós, literalmente... Pessoal, vocês estão vivendo uma distopia. Nós estamos vivendo uma distopia. Você estuprou, você matou, você cometeu crimes de verdade. Sim, você vai ser solto pra nós colocarmos pessoas que reclamaram das políticas de imigração do país. Pessoal, o pessoal tá trazendo migrantes pro país que não respeitam as leis, que não falam a língua, que estupram mulheres porque vêem um tornozelo. Sabe a galera aquela que vê um tornozelo e fica de pau duro? Essa galera mesmo. A mesma galera aquela que arremessa homossexual de cima de prédio? Essa mesma galera. Você criticou essa galera, você vai preso. Nós vamos soltar um estuprador, nós vamos soltar alguém que cometeu algum crime violento. E vamos colocar você por ter cometido um crime de excesso de liberdade e de expressão. Porque é assim que é o Reino Unido. Quando eu falei pra vocês há 4, 5 anos atrás, quando eu fiz um vídeo falando A Europa caiu, a Europa acabou. Não, André. Que isso, André? Que isso, André? Não, André. Isso não vai acontecer. Não vai? É, meus queridos. Já aconteceu. Impressionante. Pedidos de recuperação judicial no país registram aumento de 71%. Meus queridos, mais um recorde. Faz o L, bando de filho da puta. Faz o L. Todo mês nós batemos recordes de pedido de recuperação judicial aqui em Bananhas. Show de bola. Governo quer... Cara, agora vem a melhor notícia de todas. Agora vem a maior e melhor notícia de todas. Governo quer... Deixa eu até, vou tentar aumentar o máximo possível pra você não perder. Governo... Anota bem, filho da puta. Eu sei que você é meio lentinho. Olha em 0.25 aí o bagulho. Governo quer usar os fundos de pensão de estatais para financiar o PEC, o Programa de Aceleração à Corrupção. Com restrições orçamentárias, Lula quer recorrer a fundos de pensão para financiar obras do PAC. Galera, o Lula está com restrição orçamentária. Esses filhos da puta estão batendo recorde de arrecadação desde janeiro. Janeiro bater o recorde, fevereiro bater o recorde, março bater o recorde. Todos os meses, durante os oito meses que nós já passamos desse ano maldito de 2024, todos os meses bateu recorde de arrecadação. Mas eles estão com restrições orçamentárias. Pra onde é que está indo esse dinheiro? Pra corrupção, pra desvio, pra obras superfaturadas. E agora o que o governo vai fazer? Vamos lá? Esse é o tipo de operação que rendeu um déficit de 23 bilhões aos trabalhadores nas últimas ocasiões. Nesse caso aqui, eles estão falando exclusivamente das aposentadorias dos Correios. Da outra vez, lá na Dilma, eles pegaram os fundos do pessoal dos Correios, fizeram investimentos em empresas de políticos, empresas de amigos de políticos, empresas que usaram somente pra roubar o dinheiro, entendeu? Perderam 23 bilhões de grana, explodiu o fundo postal, o fundo de pensão dos Correios, e até hoje os trabalhadores dos Correios estão pagando uma taxa muito maior pra garantir a aposentadoria deles. E agora, o Lula vem exatamente, fazer exatamente a mesma coisa. Eu quero que os funcionários dos Correios explodam. Eu quero abrir o cu deles e gritar Lula lá lá dentro, irmão. Se os funcionários dos Correios não fizerem greve, se os funcionários dos Correios não baterem cabeça, se os funcionários dos Correios deixarem o Lula sentar na cabeça deles de novo, cara, é isso aí mesmo, irmão. Quero mais é que vocês todos, eu não quero saber se é pai de família, eu não quero saber se tem um filho, eu não quero saber se tem dois filhos, eu quero que todos vocês se explodam. Se vocês deixarem o Lula fazer exatamente a mesma merda que ele fez lá atrás, e vocês todos estão pagando, sei lá, 7, 8, 10 vezes mais o cut, né, a parte da aposentadoria pra garantir o quê? O projeto de aceleração à corrupção. Quero mais é que a porra dos Correios se explodem, irmão. Quero mais é ver vocês todos se fudendo, cara, a moral é essa, de vocês deixar isso aí acontecer, cara. Lula lá, faz o L, perde o postal de novo, perde o fundo de pensão de vocês de novo, ninguém aqui vai se aposentar mesmo, né, cara, a INSS vai explodir até lá, quem dirá o fundo de pensão aí do governo? Cara, sei lá, cara, eu tô meio puto, não sei se eu notaram que eu tô meio puto pra caralho nessas merdas, tá ligado? Grande abraço a todos vocês, nos vemos nos próximos vídeos e até mais, cara.